Comba oá, Yumi Taqueda. Comba oá, Amaury. Muito obrigado por me receber. A honra é minha. Nós escolhemos a Yumi Taqueda porque ela é, aqui no Brasil, a figura mais autorizada pelas suas origens e nos dá uma noção real do que é a famosa e respeitadíssima cerimônia do chá. É isso? Isso mesmo. A cerimônia do chá, ela valoriza o momento presente. O passado já foi e o futuro, ninguém sabe. E é legal porque o presente em português tem essas duas conotações. Agora, isso é uma dádiva a gente poder estar aqui juntos compartilhando esse momento. Nesse Ishigo Ishi. Isso. Será que é Ishigo Ishi? Encontro. Um momento encontro. Esse encontro nunca mais vai se repetir. Então, aproveite a oportunidade e venha com a gente. Agora, me fale um pouquinho da cerimônia do chá. A cerimônia do chá, ela surgiu no Japão, feita por Senrikyu. O Senrikyu, então, ele abrangeu, ele revolucionou o preparo do chá, o vestuário, a caligrafia, a cerâmica, o arranjo de flores, a culinária e a arquitetura. Há quanto tempo atrás? Mil e quinhentos. Foi no ano de mil e quinhentos. Há quinhentos anos atrás. Ou seja, ela é tão antiga quanto o Brasil. O que mais? O que significa a cerimônia do chá na filosofia oriental? A cerimônia do chá é a arte de transformar um momento simples, um momento, uma parada que você faz, pode ser tomar uma xícara de chá, ou um café, ou uma água, em um momento especial. Esse, isso tem um nome em japonês, como é que se chama? Isso se chama Ichigo Ichie. Ichigo Ichie. Então, nós estamos tendo um Ichigo Ichie único, porque não se repetirá. Não se repetirá. Não será jamais igual. Não. E aqui no Brasil, a cerimônia do chá? Aqui no Brasil, ela começou com a fundação do Parque do Ibirapuera. É? É, porque o fundador foi passando de pai para filho e o atual grão-mestre veio para São Paulo, em 1954. Em 1954, você sabe o que aconteceu? Não. Foi o aniversário de 400 anos da fundação de São Paulo. É verdade. E aí? E aí foi fundado o Parque do Ibirapuera para a população. Dentro do parque, fizeram dois museus, o MAC e o MAN. Só que eles não tinham acervo. Não tinham nada para... É, quadros, pinturas, esculturas, não tinha. Então, todos os países do mundo se cotizaram para mandar presentes para São Paulo, que compõem os acervos. E o Japão? O Japão falou, vamos mandar uma cópia do Palácio Katsuragi. O Palácio Katsuragi, aí ele veio desmontado em um navio e foi remontado aqui e é o pavilhão japonês. O chefe das obras foi meu avô, Toshio Taqueda. É mesmo? Vamos começar a fazer? Vamos. Aqui, você vai me explicando, porque eu estou interessadíssimo em conhecer os detalhes da famosa cerimônia do chá japonês. Então, eu convido você primeiro a comer o doce. O doce hoje é da Via Láctea. Como? Veio lá de cima? Veio lá de cima, tá vendo? É o céu e as estrelas. Isso é feito de quê? É uma gelatina? É uma gelatina. Uma gelatina japonesa, ela não amolece. E começa assim? E começa assim. Primeiro a gente come o doce, porque o chá é um pouco amargo, então a gente primeiro come o doce. Muito obrigado, tá delicioso. E a seguir? A seguir a gente vai começar a preparar o chá. Aqui tem a água quente, para preparar o chá. Esse ano, como é o ano do coelho, eu escolhi um que as orelhinhas são de coelho. 2023 é o ano do coelho. E o dragão está vindo para trocar de lugar com o coelho, porque 2024 será o ano do dragão. É bom? É um ano de muita sorte. Melhor do que o do coelho? Melhor do que o do coelho, porque o dragão é o único, que é o imaginário. Vocês estão vendo aqui em miniatura, não é? O coelho, vocês estão vendo o dragão, estão vendo... Os outros animais que compõem o horóscopo japonês. Vamos lá. Vamos lá. E vou colocar aqui. Nas cerimônias do chá, sempre usa uma chá. Sempre esse. Sempre esse. É um pó. Tem muita cafeína e dá muita longevidade. Aí eu ponho água quente e aí eu bato com esse batedorzinho de bambu. Agora, a sua vez, Maldi. Você também vai fazer. E fala, fica gostoso, fica gostoso, fica gostoso. É um mantra? Não, é para você desejar que fique gostoso o chá. Fique gostoso. Fique muito gostoso. Fique gostoso. E aí você termina, dá uma voltinha. O meu também já fez a espuminha. Já fez a espuminha, ótimo. E aí você vira duas vezes para não tomar pela frente. Gira duas vezes a canaca. Isso, aí você coloca o seu aqui. E eu coloco o seu aqui. Ah, nós temos que trocar? Porque o chá é sobre o outro. É para você deixar que fique gostoso para o outro. Viva. 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 Agora. Agora. E agora, para encerrar, vamos tocar o gongo. Tocar o gongo. Acho que tocar o gongo é uma coisa que eu sei. Para. Ah, que bonito o som. É um som que acalma. Você vê que preenche, né? Ele preenche. E dá muita energia. Espanta os maus espíritos. Pode fazer isso todo dia, se quiser em casa. Pode fazer todo dia. É? Sim. E aí, está terminado. Está terminado. Está terminado. Muito obrigada. Foi muito especial para mim. Fiquei muito feliz em participar desse momento com a Yumi Taqueda. E aí, está terminado.